Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. O que o Bander diz? O Bander confirma que teve uma briga com a parceira. Eu já estou contando a história e a versão do Bander. A Dez, não sei se vai me atender ainda, mas eu queria também ouvir a versão do Dez. O que acontece? O Bander diz o seguinte, que ele saiu sexta para se divertir, chegou sábado à casa, débato, ele confessa que chegou tarde, descansou. Mas, por sua vez, ele acorda num momento de pancadaria. Quando ele acorda, desperta, a mulher estava tentando falar com ele, provavelmente, naquele momento de pancadaria, o Bander acorda. Ele diz que simplesmente sou empuroso para se livrar dela, calçou e saiu, foi dormir na casa da mãe. Depois de descansar na casa da mãe, não vou falar, ele regressa. Quando regressa, não sei, hora exata, não encontra a parceira em casa. Isto sábado, certo? Então, ele saiu, porque ele diz que tinha uma agenda ao longo do fim de semana, tinha Picasso, tinha alguns conselhos por fazer. Ele saiu sábado, domingo, segunda. Mas ele já percebe que, achete, domingo, segunda, a parceira não volta. Terça, a parceira não volta. Ele diz que, quarta-feira, é quando ele começa a receber informações nas redes sociais que dão conta que ele estava separado. E ele ficou, tipo, what? Eu não estou separado. Eu só tive uma briga com a minha parceira. E provavelmente a minha parceira saiu de casa para a casa da mãe para poder relaxar. E diz que recebe uma chamada, não é? Recebe uma chamada, vindo da tia, parece, mas com o objetivo deles sentarem para se reunirem, ter um meeting familiar, depois da mulher ter saído de casa. E feito isso, onde eles marcaram o meeting, foi o BH. Só que ele diz que, por acaso, foi o BH esperando receber a visita só da tia, porque a tia pediu o meeting para que pudessem conversar. Só que feito isso, ele diz que, para sua surpresa, vê a tia, vê a mãe da Denise e vê também aí quatro agentes, portanto, com os familiares da Denise. Então, foi quando ele percebeu que, afinal de contas, não se tratava de um meeting, tratava-se de uma emboscada. Ele confirma que foi emboscado. Tanto que aquele movimento que aconteceu, ele, em algum momento, disse que não recebeu nenhuma notificação, não foi notificado, os polícias não trouxeram nenhuma notificação. Portanto, é aquela situação, eu conheço quatro polícias, eu posso ligar, vamos lá carregar, falando X. Portanto, ele confirma que, naquele momento que a polícia esteve lá, foi lá para recolher, não trazia nenhum documento legal que eu pudesse, portanto, recolher. Então, ele disse que o deminato imediato ligou para o seu advogado, explicou o que estava a acontecer, e o advogado disse que não havia nenhuma prisão, não há nada de ilegal, não há nenhum, como é que se diz, flagrante de delito, mas pode acompanhar a polícia, a polícia pede para acompanhar a esquadra, pode ir lá para ouvir. E, feito isso, ele disse que foi à esquadra, ouviu a polícia, ouviu a polícia, falou o que tinha que falar, e foi de imediato livre. Os policiais não tinham nada, naquele momento, para incriminá-lo, ouviu o flagrante de delito, e ele foi solto. Mas ele disse que está triste pelo facto da situação que aconteceu. Os policiais chegaram lá, sem nenhum documento legal para a preensão, sem nenhum documento legal para a recolha, e fizeram aquele espetáculo todo que fizeram. E eu perguntava como é que está a relação, como é que termina isso. Ele disse que espera que a mulher pense, repense, espera que a mulher processe, que fique calma, para que depois ambos possam conversar.